A palavra de vida eterna do Evangelho de São Lucas capítulo 21 versículos 5 a 19 Naquele tempo algumas pessoas comentavam a respeito do templo que era enfeitado com belas pedras e com ofertas votivas Jesus disse, vós admirais estas coisas? Dias virão em que não ficará pedra sobre pedra, tudo será destruído Mas eles perguntaram, mestre, quando acontecerá isso? E qual vai ser o sinal de que essas coisas estarão para acontecer? Jesus respondeu, cuidado para não ser desenganados, porque muitos virão em meu nome dizendo, sou eu e ainda o tempo está próximo Não se gais a essa gente, quando ouvires falar de guerras e revoluções, não fiqueis apavorados É preciso que essas coisas aconteçam primeiro, mas não será logo o fim E Jesus continuou, um povo se levantará contra outro povo, um país atacará outro país Haverá grandes terremotos, fomes e pestes em muitos lugares Acontecerão coisas pavorosas e grandes sinais serão vistos no céu Antes porém que essas coisas aconteçam, sereis presos e perseguidos Sereis entregues a sinagogas e postos na prisão Sereis levados diante de reis e governadores por causa do meu nome Essa será a ocasião em que testemunhareis a vossa fé Fazer o firme propósito de não planejar com antecedência a própria defesa Porque eu vos darei palavras tão acertadas Que nenhum dos inimigos vos poderá resistir ou rebater Sereis entregues até mesmo pelos vossos próprios pais, irmãos, parentes e amigos E eles matarão alguns de vós Todos vos odiarão por causa do meu nome Mas vós não perdereis um só fio de cabelo da vossa cabeça É permanecendo firmes que ireis ganhar a vida Caríssimo irmão, caríssima irmã Todo mundo gosta de construir as suas coisas De construir a sua casa De preparar as suas propriedades Todo mundo gosta, sem dúvida alguma Não há problemas No entanto, a gente precisa ver A que vamos nos apegar na vida Alguém pode dizer que a sua felicidade Hoje se usa uma expressão sonho de consumo É ter aquele carro Aquela propriedade Hoje se fala muito carro do ano Não sei, essas coisas todas que vocês estão acostumados E entendem mais do que eu Quando a gente fala de tudo isso Pois bem Nós precisamos buscar aquilo que não passa Colocar a nossa esperança No que é permanente No que vai sustentar a nossa própria vida Porque não ficará pedra sobre pedra Jesus falava do templo que era tão elogiado E efetivamente No ano 70, quando aconteceu a destruição de Jerusalém Tudo isto ruiu Nós não podemos nos apegar Às coisas que são passageiras Ainda que bonitas, importantes as nossas obras Mas construir aquilo que não passa Permanecendo firmes Diz o Senhor É que iremos ganhar a nossa vida Palavra de vida eterna Amém